Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e apresentar para vocês quatro filmes de lá da Prime Vídeos da Amazon. E esses quatro filmes, eles são evangélicos, fala da palavra de Deus, tem testemunhos, né? E tem ensinamentos para o nosso dia a dia. Então, fica comigo aí até o final do vídeo, dá o seu like, compartilha também esse vídeo para que outras pessoas conheçam esses filmes e eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já viu algum desses filmes, compartilha com a gente, manda aí o seu comentário, né? Falando o que você achou desses filmes, porque eu, particularmente, gostei de todos. São quatro filmes e nesse tempo aí que nós ficamos aí de pandemia, eu pude ali garimpar a Amazon e conseguir aí pegar essas relíquias, né? Esses filmes que falam de Deus, falam do amor de Deus e tem ali testemunhos para você e para a sua família interessantíssimos. Então, sem perder muito tempo, vamos lá para o primeiro filme desta lista de quatro, que é um filme O Poder da Oração, né? E o título já é um... já é maravilhoso, né? O Poder da Oração, nós cremos no poder da oração e esse filme, ele vai contar a história de um jovem que ele é uma estrela do seu time ali de futebol americano. Ele está cursando o último ano do ensino médio ali na escola. A sua vida relativamente é boa, né? Ele tem praticamente tudo à sua disposição, só que tudo muda de uma hora para outra, né? E acontece uma tragédia na família dele, alguém ali chega à morte, né? Bate na porta ali da família e aí ele tem muitos caminhos que ele tem que seguir, né? Então, é um filme que tem um pouco de drama, sim, mas é um filme, assim, muito bom, muito bom mesmo. E tem uma base bíblica ali em Provérbios, capítulo 3, verso 5, que é confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Então, ali vai nos ensinar a confiar no Senhor, a confiar no poder da oração, né? Porque a oração, ela é a chave para a nossa vitória. E vamos lá para o segundo filme, O Som de Deus. Então, se você pode ir lá pesquisar, está no catálogo lá da Amazon Prime. Então, O Som de Deus é um filme muito bom, que nos ensina muitas coisas, né? E ele conta a história de uma jovem que tem um talento para a música, assim, fenomenal. É um dom mesmo de Deus. Só que ninguém sabe e ninguém conhece esse dom, porque ela tem pavor de subir no palco, né? E se apresentar. Porque logo quando era pequena, ela foi em uma dessas apresentações de palco e ela passou ali vergonha, né? Ela não conseguiu cantar e fazer o que ela deveria fazer. Então, ela ficou com esse trauma até a adolescência, início da juventude dela. Então, ela não conseguia cantar para ninguém, mostrar o seu dom para ninguém. A única pessoa que ela conseguia cantar é para a melhor amiga, a melhor amiga dela. Então, no decorrer da história do filme, ela encontra a Mika, que é uma outra amiga, que também tem os seus problemas ali, os seus complexos, né? A Mika já é de uma família ali de músicos, só que ela tem um irmão que toca muito bem, música clássica. Então, ela pensa que, coloca na cabeça dela que ela precisa tocar igual ou até melhor do que o irmão, né? Só que aí, vários conflitos ali interiores dela mesmo, né? E aí, ela tem que decidir se ela vai seguir o estilo de música do irmão ou se ela vai seguir o próprio estilo de música que ela gosta e que ela anseia ali por tocar e o que ela tem mais prazer. Então, são conflitos assim que, muitas vezes, os nossos jovens passam, né? São conflitos e decisões assim que, muitas vezes, nós passamos. Então, eu recomendo pra você, pra sua família, que você possa assistir, que você possa ver esses testemunhos, porque, no final, Deus, Ele abençoa e a vitória ali é daquelas jovens, né? E elas são honradas, assim, por Deus, né? Na vida delas. Vamos para o terceiro. O terceiro filme, ele é uma questão, Você Acredita? Esse é o filme, que também está ali na Amazon Prime. Então, é um filme de um pastor, um pastor que ele é questionado por um morador de rua sobre a fé dele, sobre o que ele acredita, né? E ali, aquela questão, ela fica mexendo na mente ali daquele pastor. então, ele começa a levar esse questionamento pra comunidade dele, pra igreja dele, pras pessoas que ele tem ali, o relacionamento, e ele começa a questionar essas pessoas também sobre a fé, sobre a crença que eles praticavam, né? Então, esse filme, ele roda ali, no meio de doze histórias, né? E cada uma tem o seu final, cada um tem o seu perfil, né? Cada história se cruza, né? Porque no final, é acreditar no quê, né? A fé em quem? A fé no quê? Então, é um filme muito bom também pra o nosso crescimento, pra crescimento da nossa fé. Então, eu aconselho você a assistir, recomendo também, você e toda a família assistir. É um filme muito bom, você acredita, vai lá assistir. E também tem o quarto filme, né? O último filme da lista, que eu listei aqui, que é Uma Prova de Fé. É um filme também evangélico, é um filme que vai dar muitos exemplos e muito ensinamento pra família toda. Ele se passa em uma família bem-sucedida, ali, de classe média alta, tem tudo, né? É o marido, a esposa, os filhos, um filho, uma filha. O filho, ele é bem-sucedido, ele é um jogador de futebol, ele é uma das estrelas do time de futebol americano, ali, da sua escola. E, a filha deste casal, é uma das número um, a estrela, ali, também, da escola. só que, isso começa a se perder quando, o menino, esse filho, ele vai para uma festa e ele cai ali na tentação de beber bebidas alcoólicas, né? Então, ele se contamina ali com bebidas alcoólicas e isso é proibido para o time de futebol. Todos os atletas, ali, do time de futebol, não pode beber e ingerir bebidas alcoólicas. Então, ele é suspenso ali do time. Então, toda a comunidade ali, todos os pais ali que participam também frequentemente da escola, eles viram as cotas para aquela família, começa a ser motivo de chacota, né? Começa a ser motivo de exclusão daquela família, aquela família começa a sofrer, não é isso? Aí, a mãe dessa família, ela tem um grupo de oração de mulheres e olha a importância da oração, a importância desse grupo de oração e esse grupo vai ajudando aquela mulher com seus problemas conjugais também, com seus problemas de relacionamento com os filhos. Então, é um filme muito bom, é um filme que você assiste com toda a família, tem aprendizado para toda a família e eu recomendo que você assista uma prova de fé, né? E aquela menina também, ela passa por alguns problemas, né? porque ela acha um fichário ali com todas as respostas das provas e ela acaba usando, né? Aquelas respostas e aí, acaba sendo um pecado que ela tem que se encobrir ali, então é uma luta ali na mente e no coração daquela jovem tremenda e eu tenho certeza que você vai gostar e você vai curtir. Então, é isso, essa é a lista que eu queria passar para vocês, então vocês possam curtir aí o vídeo, que vocês possam compartilhar o vídeo, que se você não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal porque eu tenho certeza que eu vou listar muitas outras coisas boas que estão ali na Amazon Prime e que estão ali também no Netflix, aonde estiver conteúdo bom, eu vou colocar aqui no canal para que você possa ver e que você possa crescer tanto espiritualmente como um homem, uma mulher, um jovem de Deus, como se você possa crescer aí em todas as vertentes porque é isso que Deus Ele quer para nossas vidas. Então, até o próximo vídeo, fique na paz e até mais!